Salve, salve amigo da TVC Futuro, chegamos na final da Copa Croata de Futsal 2017-2018. De um lado o Red Bull de Croata jogando de branco, do outro lado tem a Liga de Poeiras jogando de vermelho, do meu lado tem o lendário Gonzales, o maior da história. E aí Gonzales, que tem essa grande final, Gonzales? Como o time do Croata tá jogando em casa, a torcida toda a seu favor ganha a Liga da Epoeira. E a Fera, Gonzales, o maior de todos os tempos, já faz a primeira defesa ali, o primo da Joyce. Olha só ali, Cafuringa, bate de três dedos, Minos, Maclose, taca o bubu no chão ali, bota a mara escanteio. Estamos trabalhando em nome de Davi Construções, que é reformar o custo e vai na Davi Construções em Croata. Olha só ali o goleirão, o Juniel bate ali, tem dano, pega o goleirão do time da Liga desprevenido, o jogo segue em 0x0. Estamos trabalhando em nome de Mercadinho, F. Barbosa. Olha aí, Melo Mercado, da região no Mercadinho, F. Barbosa. Olha só ali, Chucky, domina, é contra-ataque do time do Red Bull. Corkuda de Notre Dame, é um gol inacreditável, Gonzales. Exatamente, ele que era pra tentar dar uma cavadinha na bola com o piloto nas costas e não conseguiu fazer isso. Olha só ali, Corkuda de Notre Dame, pode bater no gol, domina. Começa mais a coisa ali com o Chucky. Olha só para o Danilo, feliz grande fera, olha só ali, sobe ali de cabeça o número 5, toca lá do outro lado com o número 9, vem tocando o bolo o time da Liga. Olha só, Cafuringa, pode bater no gol, tocou lá na frente, vem tabelando. O Miros matou a Meli de Bicuda pra longe. Olha só ali, Tuin roubou, pode bater no gol, defendeu o primo da Joyce, Tuin sobe de cabeça, o Tuin quer muito gol do Tumeli de carrinho ali, o Juizão diz que não foi nada. Segue o jogo, Gonzales. Segue o jogo, exatamente se você for ver uma falta, porque teve um contato físico. E se você for ver o time da Liga, muito experiente, gol. Olha a batida, bateu, bateu no poste. O time da Liga chega com o perigo num contra-ataque perigoso, o número 9 expede, só tinha uma oportunidade, esse goleiro é só, tinha que ter um drible de efeito ali. Mola usando para Zé Levaldo, ele que é da academia, boa forma em crota. Olha só ali, Corcuda de Notre Dame joga lá na frente, Tuin, tá com tapa na bola, o Juizão deu mão ali, Gonzales. Nada, nada, agora malandramente usou a mão para dominar a bola com perfeição, pode agora no futebol. Olha só ali o número 9, chega ali Miroso, mas sai com bola, com tudo é bola para o time da Liga, segundo arbitragem aí, com o Jorciano do outro lado, tem que a fera Nathanael. Qual o melhor juiz aí, Gonzales? Faz para mim o que apitou o mirim. E a fera Jorciano aí com muita experiência no futebol de futsal. Cê pra pita muito ruim. Olha só ali o número 5, vim digitando o jogo ali do time da Liga, Cafuringa. Cafuringa com as suas orelhas muito pequenas aí, deve ser surdo, né Gonzales? Exatamente, umas orelhas pequenas, não tem nem como dar uma cachulepada. Olha só ali, tô indo, menino, joga lá do outro lado com o Corcuda de Notre Dame, ele é abusado para cima dele, garoto, Corcuda de Notre Dame, bate, bate para longe. Um alusão para a Joyce, um alusão para a Larissa, um alusão para a Laís, um alusão para a Emanuelle, um alusão também para o Juninho, um alusão de José dos Martins, um alusão também para a Fera Rafael Alves, da TVC Futuro é comentarista. E o time da Liga vai pra cima ali, toma no pressão, né Gonzales? Toma no pressão e o alusão também para a Ana Iris, a Carol, a Cleidinho, todas as delicinhas da Betainha. Um alusão também para a Emily Ribeiro, quem tá acompanhando ao vivo o jogo, essa aqui, o alusão também para a Mariana Alves, Fabiana Alves, Chine Lima, Luci Lima, Johnny Cleito, Léo Tibica, vem tabela no time da Liga com o Tominho, Tominho, toma ele de bicuda no chão. Olha só o número 4 aí, ele... O cabelo atrapalha, né Gonzalo, nessas horas? Atrapalha principalmente aqui num jogo noturno, desde que o sol quente atrapalha muita visão do adversário. É uma noite ensolarada aqui, no ginásio de Croata, o jogo segue 0 a 0 na final da Copa Croata de Futsal 2017-2018. Croata jogando de branco e a Liga de Poeiras jogando de vermelho. É o Red Bull de Croata. Olha só ali o número 9, Cafuriga fica pedindo na cara do gol, bateu, deu o goleirão junior do time do Red Bull de Croata. E a bola sai rolando, o corpo do Dinotuidame dá um tapa na branquela dentro da área, ele tá valendo com o Gonzalez, mudou a regra. Olha a batida, Junior ali da frente. Sai jogando ali com o Tominho, Tominho vira as costas e domina mesmo assim. Bom jogador, né Gonzalo? Bom jogador, domina de costas. Isso mostra o que é que tá muito atento ao jogo. Agora é falta perigos aí para o time do Red Bull que segue empatando em 0 a 0. E só lembrando, Gonzalo, que esse fardamento aí era da seleção de Croata. 200 jogos, nem um gol marcado. Será que quebra esse tabu hoje, Gonzalo? Com certeza não. Por que, Gonzalo? Porque são muito feios aqui esses sub-17 dentro do seu Valdeci. Olha só ali. Olha a batida, Corcudo de Notre Dame bate na barreira. Corcudo de Notre Dame domina. Chega o número 9, Tominho, Tominho de Bicudo joga lá na frente, Cafuriga joga nos outros. Cafuriga de novo, vindo tá tendo bola. Na cara do gol, bateu pra fora, pra fora, pra fora. Não, o número 9 não é assim. Como é que é, Gonzalo? Muito, muito fácil o número 9. Nessa bola dá uma cavadinha com a cabeça. É certo, digamos o segundo. No plano é do Gonzalo, o Ferro, o Ferro é só Corcudo. Jogou lá na frente com o Chucky. Chucky bateu, bateu, bateu. Um giro do gol ali do primo da Joyce. Olha, nós vamos para Paulo Gol, lá em Poeiras. Olha, nós vamos para toda a galera do Bangu de Papo Oranguele, que foi campeão agora no meio de semana lá do Campeonato do Casado. Parabéns para toda a galera lá do Banguzão de Papo Oranguele. Bangu de Mundo Novo. Olha só que o número 5 domina. Para cima dele, garoto. Olha só, Tominho, chega na marcação. O Miros matou, o Mili de Bicudo. A bola se perde em linha lateral. Deveu uma alozão para o outro time lá, de São José de Papo Oranguele. É, o São José de Papo Oranguele, nosso amigo Semir. E o nosso amigo Harley. Harley. Eles que são os dirigentes fortes lá do clube, né? É, Gonzalo, alozão também para o doutor lá do time Esporte Clube Cacique de Poeiras. É para o juizão chamar a atenção. O juizão ali na canal, a pedido de tempo. Já, já a gente volta. Tá, tá, nunca.